Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar a leitura do conto do dia, só lembrando que na descrição tem um link com a playlist onde estou reunindo todos os contos lidos neste mês, neste VEDA, agosto de 2020. Hoje a leitura é de Luiz Fernando Veríssimo, do livro A Mesa Voadora, o conto Meninos. Conto ou crônica? Meleca, casca de ferida e cabeça de camarão, disse o menino. Meleca, casca de ferida e formiga, disse o seu amigo Remy. Deu empate. Peraí, a meleca era sua? Vai dizer que você já comeu meleca de outro. Já. Ganhou, mas haveria revanche. Você não devia engolir chiclé, porque colava nas tripas. Não devia fazer careta, porque poderia bater um vento e você ficaria com o rosto deformado para sempre. Pé no chão em ladrilho? Pneumonia. Melancia com leite? Morte. Banho depois de comer? Congestão. O menino não sabia o que teria sido dele se não fosse a sabedoria transmitida pelos pais, que obviamente sabiam do que estavam falando e o que era preciso para sobreviver. Estavam vivos, não estavam? Foi o Remy que teve a ideia da cabana. A cabana seria um mundo secreto deles. O clube da sacanagem. Ninguém precisaria saber o que acontecia ali dentro. Nem dos cigarros, nem das revistinhas, nem das conversas, nem das eventuais visitas de sócios convidados. Sócias convidadas. Caso aceitassem o convite. Mas a primeira coisa que o menino fez dentro da cabana foi comer melancia com leite e não morrer. A Alarimar só deixava olhar e estabelecera um ponto nas suas coxas do qual era proibido passar. Como o paralelo 38 dividindo as duas Coreias. E ela era rigorosa. No caso de transgressão soavam os alarmes e havia o perigo até da intervenção americana. Ostra. 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 Parece ranho. Eu sei. Também já comi. Ah é. Ostra e bola de boi. Flá. Desatenção na escola e falta de estudo. Fracasso. Nenhum futuro. Ruína. Sexo sem camisinha. Doença e morte. Gravidez indesejada. Ruína. Amizades perigosas e drogas. Dependência. Nenhum futuro. Ruína. Ruína. Morte. E banho depois da comida. O pai não entendeu a ironia. Pode. Anos depois. Escargou. O que é isso? Lesma. O que? Lesma com alho. Ganhou. Enfim. A vingança.